Women in Business, abreviado WIN, é um programa de 5 anos, financiado pela Embaixada da Suécia. Visa identificar quais são as barreiras que as mulheres têm no empreendedorismo e através de parcerias com o setor privado e público, esperamos ver uma mudança sistémica e esperamos também atingir 10 mil mulheres em Moçambique. Esperamos que elas aumentem os seus rendimentos, a sua autoconfiança, a sua capacidade de gestão, o seu poder de decisão. Este programa é realmente um programa importante para nós. Sabemos que as mulheres jogam um grande papel no desenvolvimento e o empenso de mulheres pode ter um grande impacto em outros desafios de desenvolvimento. As áreas de intervenção do WIN são acesso a serviços financeiros, acesso a equipamento, acesso conveniente a produtos de qualidade, acesso a informação e ferramentas de gestão de negócios e regras e normas sociais através dos mídia. Nós vemos o IMPESA como uma ferramenta muito importante para as mulheres, porque o IMPESA é uma forma de se guardar dinheiro. A WIN tem-nos apoiado também com algumas pesquisas para os nossos produtos e serviços em zonas rurais, no ambiente do XITIC, porque é lá onde nós queremos também aumentar a inclusão financeira. Ter a WIN junto da Escola do Agricultor nos permite alavancar ainda mais um dos nossos objetivos, que é valorizar e mostrar qual é o papel da mulher no agronegócio. A Escola do Agricultor vai ajudar muito. Eles já passaram a nos ensinar como é que devemos manusear os medicamentos e já passamos a usar o calendário, sim, porque muitos não faziam. A mulher na agricultura é muito importante porque trabalhamos, ganhamos dinheiro, sentimos orgulho de não dependermos dos nossos maridos. Nós estamos a trabalhar com uma empresa de produção chamada Anima para fazer um programa rádio-novela. Segue uma personagem chamada Janete, que é dona de um negócio no mercado. Eu fui escutando a rádio-novela Janete, em particular a parte que eu aprendi e gostei. Porque, afinal de contas, a mulher não serve só para estar a fazer serviços domésticos. Tem inteligência suficiente capaz de se reinventar em termos de novos negócios. Nós temos a parceria com a UINA, onde recrutamos muitas mulheres para serem nossas guias de energia solar. Primeiramente, eu comecei como agente de venda. Então, depois surgiu essa oportunidade de poder concorrer para ser agente da linha do cliente. Fazendo parte da Fenix, a minha estabilidade financeira, claro que alterou. Eu acredito que não existe um trabalho de homem nem de mulher. O importante é querer trabalhar, ser persistente e decidir que, ok, eu quero isto, devo fazer isto. E aí E aí E aí E aí